Um dia fazendo vídeo pro YouTube E aí, essa é minha voz Uma semana fazendo vídeo pro YouTube E aí galerinha do canal Essa é minha voz e um mês fazendo vídeo aqui no YouTube E aí galera Curte, compartilha, já deixa seu like aqui nesse vídeo E essa é minha voz Um ano fazendo vídeo aqui no YouTube Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, ativar o sininho Valeu, falou